Euforia, loucura e alguns turismo acolheram a seleção portuguesa em Campinas. No primeiro treino no Brasil e a quatro dias da estreia no Mundial, milhares de pessoas aplaudiram os jogadores lusos. Cristiano Ronaldo foi o mais aplaudido pelos adeptos, em especial pelo público feminino. O amarelo da camisola brasileira dominou as bancadas do estádio Moisés Lucarelli, que teve alguns pontos vermelhos. Quem não conseguiu um bilhete aproveitou o monte vizinho para ver o treino da equipa das Quinas. Os jogadores aproveitaram para agradecer desde já o apoio dos habitantes de Campinas. Portugal estreia-se no Mundial na segunda-feira, frente à Alemanha, em Salvador. Portugal estreia-se no Mundial. Portugal estreia-se no Labrador. Portugal estreia-se no Cubo двеBen Benz